Voltamos aqui ao estúdio com o querido Edgar Ueda, que é empresário. Chegou bem, Edgar, Sagipe? Bem. Faz uma hora que eu cheguei. Fica mais próximo. Faz apenas uma hora que eu cheguei de Campinas. Você mora em Campinas hoje? Sou de Campinas. A Campinas é uma cidade maravilhosa, né? Sim. E não tem o estresse exato de São Paulo, né? Exatamente. É uma metrópole e uma hora de São Paulo. Bom demais, né? Vai, passa o dia, resolve as coisas que você quer resolver, né? E volta. Você vem lançar o livro. Qual a pronúncia correta? Kintsugi. Kintsugi. O poder de dar a volta por cima. A palavra Kintsugi significa o poder de dar a volta por cima ou não? Não. A palavra, na verdade, é uma arte milenar japonesa. Sim. Que restaura objetos quebrados e transforma num objeto muito mais valioso e belo. Ou seja, tudo que está lá quebradiço pode ser reconstituído. É você fazer das cicatrizes a uma beleza, né? Você não... Nós fizemos uma analogia para o nosso universo de fracassar, quebrar, falhar o tempo todo. O ser humano é imperfeito, né? É verdade. E isso que tem uma beleza, porque é através dos erros e das falhas que nós aprendemos. Traz uma lição, um aprendizado. Então, Kintsugi é uma arte que o japonês usa com muita maestria e eu coloquei isso na nossa vida. Eu estou no meu décimo terceiro negócio, quebrei seis vezes, desfiz de alguns outros negócios. Para hoje, a minha empresa está presente em mais de nove estados, mais de 40 cidades. Ou seja, não foi da noite para o dia, né? Não, tudo tem uma história, na verdade, né? Eu falava sobre isso agora. Os meninos que saíram daqui, inclusive... Não sei se você chegou a ouvir a... Pouco. O anterior foi. Ele é 18 anos e já criou agora um tipo de milkshake vegano. Com várias formas e sabores e a mesma textura. É assim, o mundo deu uma mudada muito grande por conta, eu acredito, até da crise pela qual o país passou, né? Como é que você verifica essa retomada desse espírito de crescimento, desse espírito de criação que o brasileiro agora aderiu à sua cultura de vencer na vida, digamos assim? Sim. Você compreendeu? Sim, eu particularmente gosto dessa questão da crise, do estresse. O próprio Abílio Diniz, que é um grande empresário e empreendedor, ele fala que o estresse sempre ajudou ele a se tornar uma pessoa fora de série. Por quê? Porque faz você se movimentar, sair da caixinha. Da zona de conforto. Da zona de conforto. Quando tudo está bem, você fica numa zona de conforto, concorda? Então, não é só a crise mundial, a crise brasileira, mas o fato é, nós precisamos nos reinventar o tempo todo. Eu tenho um princípio dentro do meu livro, que fala o princípio da inovação, que ele tem uma frase muito interessante. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Porque nós estamos acostumados a andar no piloto automático. É ter uma rotina, ter realmente um dia a dia comum. Então, quando você é enfrentado, você passa por uma situação adversa ou com uma dificuldade, você acaba saindo daquele quadrado do seu estado de conforto e procura novas opções. E é aí que pode nascer um grande negócio ou uma grande realização. Que é a luta pela intensa sobrevivência, né? Exatamente, né? É preciso continuar sobrevivendo, né? Mesmo porque, imagina a vida como seria se a gente não tivesse desafios, né? Eu tenho muito medo, sabe, Ueda? De quem fala assim, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? É. Isso é... Você evocou, Gabriela. É verdade. Você foi ótimo agora. Quem que é? Pegou o Jorge Amado e trouxe a tona, né? É verdade. Fantástico, muito bom. Síndrome de Gabriela. É verdade. O que que acontece? Às vezes é uma fuga. Sim. Então, quando a pessoa gosta de terceirizar, né? Ah, minha vida continua ruim porque o governo tá um lixo. Então, sempre terceiriza, né? Então, quando... Ah, eu sou assim, nasci pobre, nasci numa cidade pequena. Inclusive, eu nasci numa família muito pobre. Sou filho de ex-Boia Fria. Nasci numa cidade de 13 mil habitantes. Eu poderia estar vivendo nesse modelo mental. Que é o modelo, pra mim... É produzir dificuldades. Exatamente. Porque é uma fuga, concorda? Eu tiro da minha responsabilidade e passo a colocar na mão de um outro indivíduo. Fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Atribuir a culpa ao outro. Atribuir a você mesmo, né? Até por suas limitações de atitudes, né? Me fala um pouco da sua história. Você falou que quebrou seis vezes, né? Eu quero saber um pouco de Ed Gaueda. Você quebrou seis vezes em que aspectos? Quebrou porque não eram áreas com as quais você, de fato, não sabia lidar? Qual foi o problema, entre aspas, né? Dessa ruptura aí naquilo que você havia projetado? Então, no meu livro eu falo de três pilares. Que é você mudar a sua mentalidade e depois expandir. Esse é o ponto de partida. Você adquirir novas competências e você ter mudanças comportamentais. Todas as vezes que eu quebrei, me faltava competência. É que a palavra é forte quando você fala, ah, eu fui incompetente naquele momento. É verdade. E de fato, agora não tem nada de errado. O ser humano é o empreendedor. Ele não vive numa linha só de crescimento ou numa linha reta. O empreendedor é um gráfico que sobe e desce o tempo todo. Uma pessoa de sucesso, independente se ela está fazendo carreira ou não, também é desse jeito. O importante é você entender que isso é cíclico. Tudo na vida, nada é permanente. Se um dia você estiver no buraco, acredite que um dia isso vai passar. Se um dia você estiver vivendo no momento do seu auge, no topo, acredite que um dia também isso pode passar. A grande habilidade é quando você está vivendo num momento ruim, é você sair desse ambiente o mais rápido possível. E quando você estiver vivendo num momento do seu auge, é você não perder as suas origens, a sua humildade e saber que ninguém fica no topo permanentemente. Então, todas as vezes que eu quebrei, respondendo a sua pergunta, faltava uma competência. E ali me gerava um aprendizado. Opa, eu preciso adquirir novas competências e por isso que eu coloquei um conjunto de competências aqui no livro, que ao longo da minha trajetória fez com que eu me tornasse um empresário de sucesso. Hoje você tem três empresas em segmentos diferenciados, essas empresas, ou há inter-relações entre? Então, dentro do mercado imobiliário eu atuo em várias linhas, que eu considero apenas um negócio, e hoje estou na área de desenvolvimento pessoal também. Então, praticamente hoje eu atuo em duas áreas diferentes. Você trata de uma questão absolutamente material, que é o mercado imobiliário, não é isso? Sim, sim. E trabalha com as palestras Brasil ou já Brasil afora também, Ueda? Olha, eu vou lançar agora meu livro agora no Japão, que eu morei por nove anos e meio no Japão. Eu ia perguntar, você tem raízes orientais? Tem, tem, o Sansei, terceira geração. O Ueda seria de origem japonesa? Isso. Ok. Isso. Eu fui com 19 anos, fui para ficar dois anos, fiquei dois anos, voltei e acabei retornando e ficando mais sete anos e meio. No total eu fiquei nove anos e meio. Eu estou indo para lá, agora entre março e abril, e já tenho convite para palestrar agora nos Estados Unidos, Angola e Portugal. Fantástico isso, né? Fantástico, né? É a mensagem, né? Eu acho que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal e profissional, ele está em todas as nações, né? Quando você entra, como vai ocorrer hoje no Museu da Gente Sagipana, né? E encontra um público e esse público quer ouvi-lo, você sente que esse público já está convicto de que conseguirá dar a volta por cima, já está em caminho? Ou você percebe também que esse público está no momento ainda de frustração, precisando que alguém aperte o botão para que aí ele tenha o seu deslanchar nas ideias, no trabalho, nas atitudes? O que eu mais estou notando, não só aqui em Aracaju, inclusive eu queria até agradecer, eu estou me sentindo já com o Sergipano, porque eu estou em quatro meses, perdão, em cinco meses, eu vim aqui quatro vezes palestrar. Já vamos providenciar o título. É verdade. Inclusive aqui na CBN, é minha segunda vez. Segunda vez. O que eu mais noto em todo o Brasil, primeiro, é as pessoas até sabem o que fazer, mas não sabem como fazer e como iniciar essa execução, esse processo, a ação, né? Colocar em prática aquilo que aprende. O segundo ponto, as pessoas, em sua maioria, ela sabe que ela precisa ouvir, mas ela não gosta de ouvir, né? Existe uma pesquisa que fala que o ser humano, ele pode mudar através de um grande impacto emocional pela dor ou pela decisão de querer viver em outro patamar pelo amor. Mas poucos escolhem pelo amor, esperam ter um grande impacto emocional para de fato mudar a sua vida, o que eu acho que não precisa. Também acho que não. Não precisaria, né? Não precisaria. Então, o ponto é, e a minha palestra ela é num tom um pouco mais provocativa no sentido de falar, você pode, como eu, um ex-filho de boia fria, você consegue mais, como eu, saí de uma cidade de 13 mil habitantes, estudei em três países diferentes, me tornei um executivo lá fora, né? E hoje um empreendedor. Então, ou seja, as pessoas precisam daquele chacoalhão porque elas são mais. Ela só está vivendo num ambiente tímido, porque, só para cumprimentar, ela foi condicionada, o ser humano foi condicionado a viver naquele limite. Nós vamos ao repórter CBN e nós voltamos ainda com essa sua fala que está brilhante. O Eda já está aqui. Eu volto já, já. Queridos, voltamos aqui com Edgar Oeda, maravilhoso, falando sobre a sua trajetória empresarial e de vida, na verdade, né? Eu tinha feito uma pergunta a você, o José Tomás, que estava com a fala, né? Se essas pessoas precisam desse aperto para que elas se mobilizem. Na verdade, as pessoas precisam, de fato, desse chacoalhão, empurrão, não importa a denominação, o que importa é essa provocação, né? Saber que ela pode muito mais. Tanto é que o Guinness Book foi criado porque a pessoa, ela pode quebrar um recorde de alguém ou dela mesmo. Então, se o ser humano pode cada vez mais, né? É incrível quando você pega ao longo da história, entende os atletas de alta performance, que corria x segundos em tanto, x metros em tantos segundos e hoje cada vez mais. Porque o avanço mental condiciona o outro resultado, né? Mais treinamento, mais preparo e mais um conjunto de outros fatores, né? Tem um colega nosso, eu não sei se você já o conhece, Ricardo Marques. Sim, vai estar palestrando hoje conosco. Vai estar também no grupo, né? É meu querido amigo também. Ele tem uma expressão que eu gosto muito, imparável, né? Exatamente. Eu achei tão fantástica a criação dessa expressão que eles utilizam muito, né? Sou imparável. E as pessoas, às vezes, interpretam até de maneira deturpada, né? Como prepotência, talvez. Como prepotência, exato. Mas aí é uma visão já que, né? Eu acho que só, em Pedro, o que ele dizia, um filósofo greco, que só os iguais se reconhecem. É verdade. Né? Então, assim, quando eu vejo o imparável, eu falo, fantástico isso, né? Sim. Quer dizer, as pessoas, elas dormem de uma maneira e elas só acordam iguais se elas quiserem. Exatamente. Né? É preciso experienciar. Experienciar novas situações de trabalho, desafios, né? De metas estabelecidas. E não é a meta para o outro. São suas metas de vida mesmo, né? Com toda certeza. Tem dois contextos que eu utilizo bastante no meu livro e na palestra. O primeiro é o inconformismo e a inquietude. Quando você tem essa mentalidade de não se contentar, não é perfeccionismo. Claro. Mas não se contentar só com o seu resultado atual, você fica em constante movimento. Que aí pega uma outra técnica, que é a do Kaizen, hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Perfeito. Quando você tem isso implantado, incorporado, você fica em constante movimento, porque você não aceita mais aquele resultado só. Independente do quanto que você ganha, qual o momento que você está vivendo, você pode sim querer viver e consegue viver em outro patamar. O importante é você mudar essa mentalidade. Por isso que eu falo que tudo está no nosso mindset, é condicionamento. Se você se condiciona a viver dessa forma, sempre querendo um pouco mais, com toda certeza você vai se movimentar para buscar esse um pouco mais. Eu acho que essa questão é de descoberta, né, Oeda? Sim. Eu acho que quando você bota na cabeça o que você quer mais, você abre o horizonte, você conhece novas pessoas, você amplia seu campo de ação, seu campo de entendimento. Eu acho que o grande gozo do ser humano é saber que ele pode sempre ir além. E precisa, as pessoas confundem muito... Sem ser deturpado, né? Exatamente, as pessoas confundem muito essa questão motivacional, né? Motivação, para mim, é um desdobro de uma palavra que é motivo geração. Sim. Então, quando você tem um grande objetivo, objetivo, que as pessoas também confundem, sonhar. Eu acho que sonho está muito no campo subjetivo. Ah, eu desejo ganhar, eu desejo viajar pelo mundo. Quando você coloca metas e objetivos de vida, você fala, eu vou viajar pelo mundo. E você coloca de forma específica, mensurável, atingível. E quando você coloca prazo, você fala, olha, uma vez por ano eu vou viajar para o exterior. Você corre atrás. Verdade. Agora, quando você fala, eu gostaria de viajar. Não vai nunca. Não vai. Está no sonho, só está sonhando. Então, as pessoas precisam mudar um pouquinho essa chave, né? E eu sempre falo que o seu maior inimigo é você mesmo. Porque está aqui dentro. Ele briga, ora você fala, você é capaz, ora você fala, será? Deixa eu pensar aqui. E aí você briga com você mesmo. A briga não é externa, não é interna. Quando você sai das palestras, há um retorno das pessoas, eu não digo só naquela hora, eu digo depois, né? Elas saem dali com mil percepções, né? De fato, você acaba sendo um reflexo para que elas modifiquem a própria vida. E creio eu, talvez, que elas devam colocar algumas atividades, alguns sonhos em prática, né? Elas voltam a falar com você depois? Demais. Inclusive, aqui eu tenho vários, né? De pessoas que me seguem nas redes sociais. Eu vou seguir você agora, tá? Siga-me também, viu? É, claro. Edgar, o Edo Oficial, segue lá, que eu gero conteúdo gratuitamente, diariamente. Eu tenho um grande propósito de vida, minha missão, acredite, que é gerar essa provocação. Inspirar e motivar as pessoas para que elas consigam cada vez mais. Então, sim, eu recebo vários feedbacks. Porque naquele momento, até interessante essa pergunta, a pessoa ainda está recebendo um volume de informação muito grande e ela precisa levar para uma reflexão. Eu sempre falo, olha, não fique filtrando nem julgando. Primeiro, receba. Receba tudo que vier. No dia seguinte, você vai fazer o seu filtro. Porque, às vezes, você já entra filtrando tudo. E aí, você não vai adquirir, né? Ah, isso não, isso não é desse jeito. Calma aí. Tenta olhar pelo outro viés. Tenta olhar pelo viés de um outro. A modelagem é uma técnica que os grandes especialistas e as pessoas de sucesso utilizam há anos. Tem um livro do Napoleão Rio, que pesquisou mais de 20 anos as pessoas mais bem-sucedidas daquela época, que nasceu o livro Pensa e Riqueza. Ele fala isso, ó. Existe um padrão e um modelo. Se eu quisesse se tornar um radialista de sucesso, eu ia buscar o seu modelo. Porque você já apanhou, já acertou, já errou, já trabalhou anos e anos para descobrir um modelo. Concorda? Verdade, concordo. Então, é simples. Para que eu vou tentar? As pessoas querem inventar a roda o tempo todo. Não inventa. O japonês é especialista. Einstein só teve um, né? Só teve um. Você pode até dar uma luta ali, mas a criação do processo já foi feita, né? Até os japoneses, os japoneses, os chineses, hoje eles copiam coisas já criadas. Só que ele melhora, aperfeiçoa e traz para o seu contexto. Quando você olha para você hoje... Qual que é a idade, Verda? Desculpa a pergunta. 4.0. 4.0. Está bem, viu? Estou bem. Um menino, rapaz. Um menino. Quando você olha para você com 4.0 e você se observa há 20 anos, né? O que é que você pensa? Eu daria algumas sugestões agora, mas eu não vou ceder elas, tá? Vai influenciar. Não. Então, na sua mente, como a gente chama da Bahia. Não vou fazer isso. Como é que você se percebe aos 20 e agora aos 4.1? É isso? 4.0. 4.0. O que eu mais ouço, antes de falar até a minha opinião, é que a pessoa... Ah, se eu tivesse os meus 20 anos, tal, tal. Eu acho que toda idade tem a sua magia de encanto e também a sua dor. Vai chegando a idade, a gente não está com aquela mesma energia com um garoto de 20 anos, mas a gente está com uma maturidade que o de 20 não tem. Inclusive, eu tenho um filho de 22 anos e ele está naquele auge achando que é o super-homem, como todos os garotos nessa idade. É, nessa idade. Acha que pode... Testosterona explodindo. Exatamente. E a gente já correndo atrás da testosterona. É verdade. Aplicando mais, né? É verdade. O ponto é... Eu, na minha fase, eu estou claramente bem, não só fisicamente, saúde, mas também intelectualmente, mas claro que a gente pensa, pô, o que eu fiz naquela idade deveria tomar alguns outros caminhos, mas talvez existe uma outra realidade. Se eu tivesse tomado um outro caminho, será que eu estaria hoje onde eu estou? Será que eu me tornaria hoje quem eu me tornei? Então, eu não tenho nada que mudar. Eu passaria tudo novamente, porque, mais uma vez, pegando essas cicatrizes que a vida me deu, me fez tornar o que eu sou hoje. Essas cicatrizes nem sempre são bem aproveitadas, né? Então, é... Você colocou aí um parâmetro de reflexão que foi você falando e eu aqui já pensando sobre a sua fala, né? Você pegou tudo aquilo que você viveu e os aceitos e os erros, eles acabaram sendo o kintsugi, né? Sim. Que é os pedaços que foram se reformatando para que você chegasse e chegou aos 4.1 com essa exatidão na fala, com esse pensamento bem construído, explodindo em testosterona de sucesso, não mais a física. Bom, não sabe ainda, calma aí. Vamos fazer uma boa propaganda aqui. Não é a minha culpa. Não é a minha culpa. E aí você vê, no caso, com essas ideias fantásticas e serve de reflexo positivo para outras tantas pessoas que assistem e leem você e seguem você, né? Você acha que o que falta no universo do ser humano é ele valorar, no caso, as cicatrizes, né? E sobre elas construir ou complementar uma história que seja mais feliz, mais produtiva? Sim, com toda certeza. Existe uma... Na PNL, que é a Programação Neurolinguística, fala muito de ressignificação. Então, vamos lá. Vamos pegar cicatriz pura e física. Se um dia você sofre um acidente, te gera uma cicatriz física, você pode se lamentar porque você perdeu um carro, talvez sim ou não, ou você pode falar graças a Deus eu estou vivo. Aquela cicatriz vai levar um significado dependendo do jeito que você interpreta isso. Verdade. Então, se você interpretar que você está vivo, é uma cicatriz positiva, ou se você interpretar que você perdeu um bem valioso que você pode recuperar a qualquer hora, você vai ficar se lamentando e se culpando, talvez, por alguma besteira que ocorreu naquele momento. Então, na minha vida, eu aprendi cedo, há 20 e poucos anos, ressignificar alguns acontecimentos na minha vida. Então, por exemplo, quando eu saí do Brasil com 19 anos porque eu não queria viver mais na pobreza, eu queria dar... Eu já tinha um filho que tinha um ano, eu queria dar de melhor para ele, eu estava com muita dor porque eu estava longe do meu filho, longe da minha mãe, longe de todo mundo, mas eu não estava sofrendo porque dor e sofrimento são coisas diferentes. Porque naquele momento, eu trabalhei em construção civil, debaixo de neve, naquele momento, eu estava trabalhando para trazer um futuro melhor para mim, para todos os meus familiares. Então, aquela cicatriz, naquele momento, tinha um fator positivo. Então, tudo é interpretação. Mas é difícil você falar, parece fácil, né, falando hoje. Só que ao longo do tempo, eu fui tomando mais consciência porque nós vivemos num mundo de forma inconsciente, é automático, sabe? Ligado no automático. Ligado no automático. Então, a gente tem que parar de vez em quando. Por exemplo, esse treinamento é interessante porque vai levar ele para um campo de reflexão e para um campo de consciência. Entender o que ele está fazendo de errado. Se ele não está dando certo, algo tem errado. É simples. É só aceitar. Aceita, mude e vai para frente. Exatamente. A aceitação, eu acho que é um ponto norteador para o recomeço, né? Sim, sim. Porque aí vem também uma outra teoria que é o feedback, né? O ser humano gosta de feedback, né? Porque cutuca ferida, machuca, etc. Então, é importante você aceitar feedback ou do universo que está te dando feedback. Olha, não é esse caminho. Retoma aqui, vai em frente. Ou de alguém que gosta de você, né? Aqueles amigos de verdade são aquelas pessoas que não apontam só a sua beleza. Apontam as suas feridas também. Porque para falar coisa positiva existe o falso, moralismo falso, não sei o quê, que vai falar, pô, é legal, é legal. Na minha empresa, nós somos norteados a entender o que eu não estou fazendo bem. Porque o que eu estou fazendo bem eu não preciso ouvir. É só para encher meu ego. Ego e vaidade mata qualquer ser humano. Então, eu quero saber o que eu não estou fazendo bem. Para melhorar. Há um ano atrás eu não subia no palco. Não subia. Eu tenho língua presa, sou caipira, falava um monte de coisa errada, não subia. Só que eu fui recebendo feedback, fui me aperfeiçoando e continuo fazendo isso até hoje. Para quê? Para que eu cada vez me torne o ser humano melhor. Em todos os sentidos. Você traz aí a pauta do saber ouvir, né? Exato. Escutativa e não marginal. Porque você só escuta aquilo que você quer. Exato, exatamente. É depurar aquilo que faz engrandecer, na verdade. Sim, sim. Nós vamos até valor comercial. Sim. Que é o que a gente fatura também. Então, é da vida. Vintes, queridos facebookianos, voltamos aqui ao Estúdio CBN. Suas tardes mais inteligentes na poderosa CBN com a Edgar Ueda, que é empresário. E hoje à noite estará no Museu da Gente Sagipana lançando o livro Kintsugi, que é uma arte, ele me explicou, japonesa, de reconstruir porcelanas. É isso? Sim, sim. De reconstruir porcelanas. Qualquer objeto. Qualquer objeto. E ele traz isso no livro sobre o critério das reconstruções, das experiências das pessoas que talvez, em momento, em achando-se em pedaços, pensam em não poder serem reconstruídas. E podem, né, Ueda? Com toda certeza. O ser humano, ele é de uma virtude, de uma qualidade de reconstrução incomparável mesmo, né? Se você pegar aí as grandes nações, inclusive eu morei no Japão por quase 10 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, o país estava destruído e depois de 30 anos se tornou a segunda maior potência do planeta, né? Verdade. Então, como que um país pode, em tão pouco tempo, se transformar no império? E a todo momento, né? A todo momento, né? Ele se reconstrói com uma rapidez incrível. Hoje à noite, de que forma você vai trabalhar esse lançamento? Haveram uma palestra antes? Sim, nós vamos ter quatro palestrantes, né? O Ricardo Marques, grande amigo, a Carol Abelha, que vai falar de marketing, a Gilmara Gonçalves também. Gilmara Gonçalves, nossa querida. Está arrasando a Gilmara Gonçalves, que lançou o livro dela, né? Sim, sim. E um sucesso incrível. Inclusive, eu escrevi a orelha lá. A orelha é sua? É. Ok. Agora é o que eu fiz a conexão. E você vai falar durante quanto tempo? Mais ou menos 40 minutos, que é o tema da minha palestra, né? E como eu falei, eu já estou aqui em cinco meses pela quarta vez. Então, assim, estou super... Já compro um apartamento. É, estou aqui. Uma segunda moradia. Estou super feliz pela receptividade, né? Pelo esse feedback que o próprio mercado está me dando, né? E eu tenho total certeza que eu vou hoje retribuir na altura e fazer com que as pessoas de fato tenham já um final do ano. A gente não pode até colocar... Normalmente, as pessoas chegam... Está chegando o final do ano, começam a sonhar novamente, né? Dia 31 de dezembro, aquele ano, aquele dia que todo mundo quer mudar de vida, quer ter uma transformação. Aí chega no dia 2, no dia 3, está tudo do mesmo jeito. Fez o quê, né? Fez o quê? Então, eu quero mostrar um pouquinho mais o como, não só o quê. O que as pessoas estão já sabendo o que fazer, mas o como não. Então, eu quero falar muito hoje de como fazer. Proatividade, né? Proatividade, iniciativa, atitude, ação. Coragem. Coragem. Resiliência, enfim. Resiliência, capacidade de audição também, né? Botar o dedinho na ferida, talvez, e depois de cicatrizar, seguir adiante, né? Que a vida é isso, né? Faça o convite. Bom, é hoje, aí a partir das 19 horas, se conseguir chegar umas 18h30, e lá no museu, né? Bom, o pessoal já é muito conhecido, um lugar fantástico, bonito, né? Eu passei por lá e falei, não imaginava que a gente ia fazer um lançamento nessa altura, né? Você está chiquíssimo. Imagino. Então, pessoal, o convite, a entrada é franca, é só para 100 pessoas, então corre lá, a gente tem poucas vagas, e quem tiver a oportunidade vai adquirir o meu livro em primeira mão, que aqui não é uma biografia, é um manual de sucesso que tem um método que conta passo a passo todos os princípios que eu utilizei para que eu transformasse a minha vida e que tenho total certeza que vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas também. O poder de dar a volta por cima também já nas livrarias. Sim. Inclusive, nós estamos há oito semanas na lista dos best-sellers pela Verge e pela Publish News. Isso também me deixa super satisfeito, embora querendo mais, querendo sempre uma semaninha a mais, né? Que vem a nona, a décima, não faz mal nenhum, né? Parabéns, eu vou começar a ler seu livro, depois eu te dou feedback. Sim, espero. Também. E creio, hoje à noite também, já fui convidado. Sim, sim, quero lá. E vou lá prestigiá-los, dar um abraço e compartilhar esse momento também que é de aprendizado. Pode acreditar nisso. Exatamente. E só para finalizar, queria falar também de uma forma de reflexão, quais são as prioridades das pessoas, né? Hoje nós estamos falando de uma quinta-feira, tem pessoa que gosta de um barzinho assim como eu, você e todo mundo, mas qual é a verdadeira prioridade? É o crescimento? É a transformação? É a mudança? É o ganhar mais? Não importa o que a pessoa busca. Perfeito. Mas deixa hoje, deixa hoje o barzinho, a novelo, qualquer outra atividade e vai buscar conhecimento, conhecimento como Benjamin Flan, que ele falava, sempre rende os melhores juros em investir em conhecimento. Então vai a dica aí, é um dia só, não vai matar ninguém, né? E que fossem mais dias, né? E que fossem mais dias, né? Ah, se todos os dias fossem de conhecimento, inclusive nesse país, seria maravilhoso. Exatamente. Olha, eu quero aqui chamar, fazer aqui, fica conosco ainda, tá, Oeda? Tá. O aviso da Verti Investimentos, o curso Formando Vencedores com Danilo Ribeiro, que é assessor de investimentos já há dez anos no mercado de Sergipe, vive literalmente de investimentos, dada a sua expertise no assunto, e esse aqui, viu, Eda, é do seu time, só quer mais, viu? Esse é do seu time, o Eda. Pense no menino goloso, esse menino aqui. E também o outro é o Felipe Libório, inteligentíssimo, também da Verti Investimentos, concurso em vista como profissional. Um ocorrerá no mês de dezembro, de janeiro, basta seguir aí, arroba, Verti, com W, educação. Verti Educação, que é, obviamente, um Insta, em que eles colocam as práticas cotidianas de palestras em universidades, de contatos com os clientes, dos cursos de aperfeiçoamento. Então, repetindo, com Felipe Libório, em vista como profissional, e com Danilo Ribeiro, formando vencedores. Eu deixo aqui um abraço também para Lucas Iglesias, que é o nosso ouvinte também da Verti Investimentos, que é um privilégio tê-los também como ouvintes. Ueda, sucesso hoje à noite. Obrigado. Você já é um sucesso. Não, imagino. Já vou encostar em você para ficar ainda muito mais potencializado, viu? Bom, gratidão aí a toda a equipe da CBN, você especial, a Gil, que também me trouxe aqui, a Manu, que sempre está me recebendo. Quero deixar aqui, se você não suportar, minhas redes sociais. Por favor. Edgar Ueda Oficial. Acompanha lá, que eu gero conteúdo diariamente. Vamos repetir. Edgar Ueda U-E-D-A. A gente não complica. Ueda. Ueda normal. Ueda normalzinho, maravilhoso e vencedor. Oficial. Segue aí, porque ele tem dicas diárias, não é, Ueda? Exatamente. E também o YouTube. YouTube também, que eu entrevisto outras pessoas bem-sucedidas, alguns bilionários, inclusive tem até bilionário lá. Ótimo. É o que a gente está buscando agora. Ótimo. Vamos encostando, que é para trocar energia. É verdade. Diz que o Rio só corre para o mar e parece que é um preconceito, não é? Mas... Tem que seguir a corrente. A gente segue a corrente, tá? Parabéns, viu? Ok. Obrigado, pessoal. Que venham outras e outras vezes ao nosso Estado, trazendo energia boa, informação de qualidade e experiência de vida, que é algo fantástico. Imagina. Obrigado eu. e caso você, por algum motivo, não conseguir ir lá hoje, o meu livro está nas livrarias, aqui também. Na Escariz, né? Na Escariz. Certo. E adquira que eu tenho total certeza que custa menos do que algumas cervejinhas e pode fazer uma grande mudança na sua vida. Exatamente. Um grande abraço, queridos. Parabéns, viu? Obrigado, Will. Tá bom? E aí, Obrigado.